Prefeitura de Rio Claro retoma obra de unidade de saúde que estava abandonada. Ao todo, são seis que, por determinação do Ministério da Saúde, devem ser adiantadas ou entregues até o fim do ano, sob pena de devolução do valor aplicado pelo governo federal. A arrecadação com o IPVA subiu nos últimos três anos na cidade. Porém, valor só atende educação, saúde e folha de pagamento. Ao vivo, informações sobre o time do emprego, que oferece cursos para quem precisa ingressar ou voltar ao mercado de trabalho. Secretaria de Agricultura retira espécies plantadas irregularmente em áreas públicas. Devem entrar em contato com o Departamento de Silvicultura, que é ligado à Secretaria Municipal de Agricultura, para que ela se oriente para saber aquilo que ela deve plantar na frente da sua casa. E as profissões que ainda podem surgir ao longo dos próximos anos e devem estar ligadas à tecnologia. O Rio Claro Notícias desta quarta-feira começa agora. Boa tarde. Rio Claro teve crescimento na arrecadação do IPVA neste ano em comparação aos dois últimos anos, 2015 e 2016. O problema é que a grande maioria do valor vai para um destino que não interfere diretamente em nada na vida do cidadão. Pelas ruas de Rio Claro já são quase 174 mil veículos. O número é significativo para uma cidade de 200 mil habitantes e pode ser traduzido em valores quando o assunto é o IPVA, o Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores. De três anos para cá, o município contabilizou uma alta na arrecadação. Até abril de 2015, foram quase 26 milhões de reais. Em 2016, este valor subiu para 27 milhões e 600 mil reais e neste ano foi para 28 milhões e 180 mil. Vamos analisar o contexto, os 9% é um bom número, porque ele foi além da infração. A nossa infração hoje foi medida em 4,57 em março e nós arrecadamos 9% a mais que o ano passado. E o ano passado nós tínhamos arrecadado 7% a mais que em 2015. Então é um aumento significativo e o município tem que aproveitar muito bem isso aí. 50% do valor arrecadado fica com o Estado, a outra metade com o município. Mas onde todo esse dinheiro é investido? Vai para algum bolso, isso eu sei. Vai para o município, não vai? O senhor sabe em que área? Saúde, segurança, educação. Vai para a prefeitura também, diz que 50%. Mas o senhor não sabe onde é investido? Bom, isso é outra história. É para consertar as estradas. Gostaria de saber, né? É bastante que a gente paga, mas não sei onde eles empregam esse dinheiro, não. Eu não sei, não tenho conhecimento. Tem que pagar, senão vai correndo juros, né? É, entre erros e dúvidas, ninguém chegou à resposta correta. As sugestões para investimentos são muitas, mas a grande preocupação continua sendo pagar a conta todo início de ano, mesmo sem saber o destino do dinheiro. Todo imposto, e o IPVA é um imposto, é um repasse do Estado para nós, obrigatoriamente 40% dele é comprometido, sendo 25% com a educação e 15% com a saúde. Então, nos resta 60% onde nós podemos gastar com qualquer outra pasta. É uma prioridade desse governo dar toda assistência ao funcionário público. Então, todo esse valor dos 60% nós estamos repassando sempre para fazer o pagamento da folha de pagamento do nosso funcionário. O secretário ainda afirma que com o orçamento apertado, o jeito é recorrer a outras esferas. Nós poderíamos gastar esse dinheiro em infraestrutura, por exemplo, um asfalto melhor em algum bairro, iluminação, e nós estamos tentando trazer verba do governo federal, do estadual, de preferência a fundo perdido, para investir nessas outras áreas, para não deixar a população desamparada. O Ministério da Saúde já tinha dado um prazo para que a Prefeitura conclua, até o fim do ano, as obras de seis unidades básicas que estão paradas e praticamente abandonadas em vários pontos da cidade. A pena, se isso não for realizado, é devolver o dinheiro que veio do governo federal para este fim. Uma das unidades no bairro Santa Elisa já teve as obras retomadas. A unidade do Santa Elisa é uma das obras que deveriam ter sido entregues em 2015. A construção ficou por longos meses dessa forma, abandonada. O Adriano, que mora por perto, conta as dificuldades que enfrentaram. Serviu de abrigo para animais peçonhentos, como aranha, cobra. Estava servindo de abrigo para outros animais também, que entravam e ficavam aí. Estava um mau cheiro terrível, matagal, cobras atravessando a rua, aranhas. Então, é um peço de causa. Além das reclamações dos moradores, o Ministério Público cobrou o município e deu um prazo para o término dos postos, que vão atender a população de várias regiões da cidade. Há poucos dias, a imagem começou a mudar no Santa Elisa. Depois de renegociação da Prefeitura com a construtora, as obras foram retomadas aqui no Santa Elisa. De acordo com a Fundação Municipal de Saúde, serão investidos R$ 1,4 milhão para o término das seis unidades. Somente aqui para o Santa Elisa são R$ 600 mil. E o dinheiro foi repassado pelo Ministério da Saúde. No momento, serviços de pintura, preparação para concretar o estacionamento, são realizados. Para em seguida, começar a instalação de portas e janelas. Será preciso refazer o gesso e trocar algumas telhas que foram danificadas quando o local estava abandonado. De acordo com a Prefeitura, a obra deve ser entregue em junho. É bom para o pessoal que necessita, mas aqui no caso do bairro, só tem que se deslocar a outro bairro. E nem todos têm construção, tem carro ou moto para estar deslocando. Tem que ir a pé ou depender de ônibus. Agora com esse posto aqui próximo vai ficar bem mais fácil para a situação aqui no bairro. É, está mais do que na hora de terminar essas obras aí, antes que elas simplesmente virem uma ruína, cada uma no seu bairro. O que as pessoas julgam mais importante quando chegam ao fim da vida? Cada um deve ter uma prioridade sobre o que vale mais a pena nos últimos anos, lá na velhice. Este é o tema da nossa pesquisa de hoje. Quando se é jovem, é fácil sonhar com o futuro. Ter um amor, ter sucesso profissional, viajar o mundo, são apenas algumas opções. Mas o que desejar quando se está próximo de passar pela linha de chegada da vida? Segundo o estudo realizado pela The Economist, 88% dos brasileiros acreditam que estar espiritualmente em paz é extremamente ou muito importante nos últimos anos de vida. Como será entre os rio-clarenses? É um conjunto, porque se você não tiver uma espiritualidade, não tiver uma boa, um bom, como que eu posso dizer, um direcionamento espiritual, você não vai conseguir ter um conciliamento com a sua família e com, e ter saúde. Porque uma coisa puxa a outra. Bom, ter alegria, ter vida. Estava até pensando agora que eu queria ter vida, curtir neto, né? A gente chega num certo período da vida, a gente começa a envelhecer. E eu gostaria de ter um período agora de poder curtir meu netinho, que fez um aninho esses dias. Então, é isso que eu penso. Então, eu procuro buscar agora mais prazer de vida, familiar, né? Coisas que a gente buscava que talvez hoje não tenha tanto valor para mim que nem tinha antigamente, né? Quando a gente envelhece, a gente quer ter um pouco de sossego na vida. Porque trabalha a vida inteira, quando chega na velhice, a gente quer o quê? Descanso. A gente é jovem, a gente almeja outras coisas. A gente sonha mais, quer conquistar, acha que tudo é fácil, que tudo é possível, né? Uma acomodação. Não é que vai se acomodando, os filhos vão se formando, casando, tendo os netos. Aí é o momento exato de parar, né? Eu acho que o principal é saúde. Porque com a saúde você vai desfrutar, você vai dançar, você vai passear, né? Vai conviver com a sua família, com os filhos, com os seus netos, já nessa idade, né? Dependendo de como você encara a vida, de repente você tem saúde ou não. Então você também tentar trabalhar, porque a gente tem sentido que você começa a encucar com muito menos coisas, assim, coisas menores, né? Então você tem que trabalhar isso também. Você começa a pôr muita minhoquinha na cabeça, daí aparece no corpo. Quando a gente é jovem, a gente busca muito carreira, né? A gente tem muita ambição. E aí muda quando a gente começa a... A gente corre muito, acelera muito, depois vai desacelerando. É isso aí, saúde é o mais importante. Depois do intervalo, vamos falar sobre opções para quem procura emprego. E também as profissões que devem surgir no futuro, ainda nem estão no script, no mercado de trabalho. Mas tem a ver com tecnologia. Os detalhes já, já. Programa estadual de inserção e recolocação no mercado de trabalho, o time do emprego, abriu esta semana mais duas turmas em Rio Claro. Uma grande oportunidade para afastar o fantasma do desemprego, que já atinge quase 14 milhões de brasileiros. A Vlada Desantes fala agora com a gente mais sobre esse tema, sobre esse assunto. Vlada, número recorde este. Boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde a todos. Sem dúvida nenhuma, é a maior taxa de desocupação da série histórica do IBGE, que começou a ser medida em 2012. Quem quer se recolocar no mercado de trabalho, precisa se destacar, porque a concorrência, olha, é grande. Ao meu lado aqui é a Alete Garcia, ela que é facilitadora do time do emprego. Esse programa realmente oferece um diferencial? Boa tarde. Boa tarde, Vlada. Com certeza, nós tivemos resultados muito positivos no primeiro trimestre, agora de 2017, onde, pelo menos aqui no PAT, com nossos 20 candidatos, sede conseguiram recolocação. O diferencial do time, ele vai ensinar a pessoa a fazer o seu marketing pessoal na entrevista, a como se colocar o que não fazer na entrevista, a fazer, a formar o seu currículo por competência. Então, isso é um diferencial. E se nós observarmos, nos dois encontros, que ele tem uma dificuldade em algum setor, como informática, nós podemos direcionar esse candidato para um setor que possa o capacitar. Quais são os principais erros que as pessoas cometem na hora da entrevista? O primeiro erro é que, durante o estresse, a pessoa acaba falando, qual que é a vaga para mim é importante, qual que você me der, eu aceito. Isso é você generalizar a vaga do empregador. Então, é um ponto muito negativo. E o segundo é chegar atrasado em entrevista. Agora, podem se inscrever desempregados ou pessoas que estão em busca do primeiro emprego? Onde que a balança pesa mais para quem que está mais difícil? Eu creio que o primeiro emprego ainda continua sendo um ponto de obstáculo, né? Porque as pessoas, além de não ter a qualificação, elas não se sentem à vontade para como se vender na hora da entrevista. Por isso que o curso vai ser muito benéfico para o primeiro emprego. 60 vagas? 60 vagas, sendo 30 no PAT, aqui na rua 3, na avenida 3. E lá no NAM, no Centro de Ação Social, com a Tânia, vai ter também lá 30 vagas com eles. Documentos necessários? Carteira de trabalho, RG e CPF para inscrição, que vai agora, de ontem até o dia 18. Tá certo, então, Alete. Muito obrigada pelas suas informações. Olha, lembrando que as aulas começam no dia 22 de maio, no NAM, na Ação Social. E no dia 23, no PAT, que fica na avenida 3, número 536, no Centro. Eu volto com você no estúdio, Paulo. Obrigado pelas informações. Vlada, realmente, sem qualificação, sem um currículo mais bem montado, recheado, né, de capacidade para arrumar um cargo, tudo fica mais difícil mesmo no mercado de trabalho. Por falar nisso, tem vagas disponíveis no posto de atendimento ao trabalhador aqui de Rio Claro. Vamos conferir. Confira as vagas desta quarta-feira. Assistente administrativo, balconista, chefe de cozinha, conferente de carga e descarga, encarregado de obras, farmacêutico, gerente de loja, instalador de alarmes residenciais, jardineiro e mecânico de instalação de freios. Os interessados devem ir ao PAT, que fica na avenida 3, número 536, no Centro, com carteira de trabalho, RG, CPF e o número do PIS ativo. Por falar em profissões, algumas delas ainda vão surgir, naturalmente, como sempre acontece, com o passar do tempo. É o que revela uma pesquisa. E grande parte, se não praticamente todas, serão relacionadas à área da tecnologia. Aqueles materiais todos que a gente estava acostumado a usar nas salas de aula estão ficando de lado. Hoje as coisas estão diferentes. Aqui, por exemplo, a tarefa do dia é usar peças para construir um helicóptero. O nosso papel aqui na PECA, tecnologia aplicada, é usar a ferramenta da tecnologia para resolver problemas da sociedade. Então eu trago para eles problemas aqui na sala de aula e a gente busca soluções usando a tecnologia. Não é novidade que eles conhecem mais de tecnologia do que a gente, não é? Mas um estudo publicado no Fórum Econômico Mundial fala das consequências desse avanço todo. Só para a gente ter uma ideia, mais da metade das crianças de hoje em dia trabalharão em profissões que ainda nem existem. As novidades devem vir principalmente na saúde, web e engenharia, área que o Léo pretende seguir. O objetivo é trabalhar com a agricultura. Você monta e precisa de cabeça para saber onde encaixa cada coisa, a posição certa. A gente não sabe o que está por vir, mas eu acho que a humanidade tem questões importantes para resolver, principalmente ambientais. Que a gente cresceu muito, o mundo cresceu, a população mundial cresceu, mas nunca foi pensado na sustentabilidade. E eu acho que esse é o maior problema que eles vão ter que enfrentar agora daqui para frente. Então eu tenho tratado muito desses assuntos de sustentabilidade também. Eu trago problemas de sustentabilidade e eles encontram soluções usando a tecnologia. E essa inserção tecnológica caiu como uma luva para o Ricardo. No futuro, será designer de jogos e quanto antes o contato com as novidades, melhor. Eu jogo bastante, eu gosto de jogar. E eu acho que seria legal se eu fizesse o meu próprio jogo. Você acha que precisa de muito estudo para isso, precisa estar atento às tecnologias? Como você acha que você vai precisar se preparar para chegar lá? Ah, eu acho que eu posso já ir, tipo, desde os 12, 14 anos, já ir treinando, criar os jogos. E já tem uns aplicativos para você criar joguinhos. E as pessoas podem interagir com você, falar, ah, jogo legal, cria esse jogo, muda tal coisa. E é legal isso, as opiniões dos outros. Legal, né? Parece uma brincadeira, mas a coisa aqui é séria. Depois do intervalo, tem informação importante no trânsito, rodovia Washington Luiz. E também vamos falar sobre a questão de arborização da cidade. O pessoal gosta de plantar alguma coisa? Pois é, nem tudo é correto. Por isso, a Secretaria informa que tem muda disponível para você plantar o que é certo. Já, já, meio-dia e cinquenta. Atenção, motoristas que passam pela rodovia Washington Luiz. Tem alteração importante lá e quem traz as informações é o Leonardo Alves. É, realmente, os motoristas precisam ficar atentos, até porque o ponto onde está acontecendo a obra tem bastante movimento, viu? O serviço é realizado por baixo do viaduto, da acesso à Avenida Castelo Branco. E o motivo é justamente a recuperação deste local. Bloqueio no trânsito acontece hoje e amanhã, também nos dias 15, 16 e 17 de maio. Segunda, terça e quarta-feira da semana que vem. O horário é sempre o mesmo, das oito da manhã até as quatro horas da tarde. A orientação para o motorista é a seguinte. Aqueles que seguem no sentido centro, bairro, têm acesso liberado, podem seguir o caminho normalmente. Já quem vem no sentido bairro, centro, aí encontra mais dificuldade. No caminho tem esse bloqueio que vocês estão vendo aqui atrás e o desvio é feito pela rodovia Washington Luiz. O acesso na altura do quilômetro 174. Bom, mais informações podem ser obtidas pelo telefone da concessionária responsável aqui pelo trecho. É o 0800 17 8998. Leonardo Alves para o Rio Claro Notícias. Vamos conferir agora a previsão do tempo para esta quarta-feira. Quarta-feira ensolarada em todo o estado. O tempo continua típico deste período de transição para o inverno, com frio durante a madrugada e calor no meio da tarde. E o sol forte, sem nuvens. Em Araras, a máxima chega aos 28 graus durante a tarde e a mínima noite pode chegar nos 14. Em Corumbataí, faz até um pouco mais de calor. Por lá, a máxima é de 29 e a mínima também de 14 graus. Aqui em Rio Claro, a máxima tarde bate na casa dos 29 e à noite a mínima cai para os 14 graus. Olha, tem oportunidade para quem participa de um projeto de música aqui em Rio Claro de expandir, participar até da área da composição. Traz as informações e a Janaína Moro. Esta é a segunda edição do concurso. No ano passado, 237 composições foram inscritas em todo o estado de São Paulo. A gente vai saber os detalhes aqui com a supervisora Aniela Rovani. Aniela, qual é o objetivo deste concurso? O objetivo é incentivar a criatividade das crianças e adolescentes do Projeto Guri. Quem que pode participar? Somente alunos do Projeto. Quais são as regras? As regras são... Na verdade, a gente está dividindo em duas categorias. Uma infantil e uma infantil juvenil. Infantil dividida de 6 a 11 anos e a juvenil de 12 a 21. E também eles podem escolher o tema. Esse ano, como que está essa questão? O tema é bem livre e para participar, criança ou adolescente, só precisa fazer a música e enviar para a gente até dia 12 de maio. Tem que ter 3 minutos de duração e o tema é livre, é da escolha da pessoa. O ano passado, esse número 237, o que representou? O Projeto Guri tem várias regionais, divididas no estado todo. Então, esse número de 237 inscrições quer dizer que o Projeto Guri funciona e que as crianças estão sendo incentivadas não só a estudar música, mas a criar também conforme elas sentem, né? Como vai ser a premiação? A gente vai ter 3 premiações, né? Primeiro, segundo e terceiro lugar em cada categoria. O primeiro lugar, a pessoa, o vencedor vai ganhar um Masterclass sobre carreira com algum profissional da música. O segundo lugar vai ganhar um kit do acervo do Projeto Guri de até 12 peças, 12 obras. E o terceiro lugar, bem como o primeiro e o segundo, vai ganhar R$ 70,00 de crédito na loja do Projeto Guri. Ok, muito obrigada pelas informações. Então, atenção, os interessados têm até a sexta-feira, dia 12, para fazer a inscrição que foi prorrogada. Mais informações e também o formulário de inscrição pelo site projetoguri.org.br. Janaína Moro, para o Rio Claro Notícias. Bacana todo o incentivo, é bem-vindo. Agora, vamos falar da questão da arborização da cidade. Nós sabemos que Rio Claro é uma cidade que tem poucas árvores nas ruas, tem lá as praças, mas são os núcleos de arborização. O restante, a cidade é meio deserta mesmo. E aí, muita gente vai lá, planta uma árvore na calçada, uma no canteiro central, com a intenção de ajudar, com certeza, deixar a cidade mais agradável, mais bonita. Porém, nem toda espécie pode ser colocada aleatoriamente assim em qualquer lugar, principalmente por causa da rede elétrica. Por isso, a prefeitura está fazendo uma ação de retirada dessas plantas, que foram colocadas lá de maneira indevida, e repondo com outras específicas. E também incentivando quem quiser plantar, saber como e onde buscar essas mudas. O que o verde na cidade faz bem, isso todo mundo sabe. O problema é que muita gente não sabe que existem regras para arborização urbana. A gente trabalha com espécies de porte médio e pequeno para arborização pública urbana, principalmente em relação a calçadas e canteiros centrais. No caso de praças, a gente usa espécies também de porte grande. Mas cada caso é um caso, e para isso um técnico tem que ser chamado para fazer a avaliação. É comum pelas ruas ver árvore de grande porte, como as palmeiras. Mas apesar de bonitas e chamativas, elas podem ser inconvenientes para muita gente. Se elas estiverem embaixo de rede elétrica, inevitavelmente deverão ser retiradas, porque a hora que toca a rede elétrica não se poda palmeiras. E a grande dificuldade que a gente tem em relação ao excesso de palmeiras hoje na município de Rio Claro é a presença de lagartas, algumas venenosas, que podem causar malefícios à saúde humana. A prefeitura começou um trabalho de retirada de mudas plantadas em locais irregulares. Nesta região, no Distrito Industrial, são baraneiras. Tudo isso para prevenir futuros incômodos. E no lugar delas, outra espécie será escolhida. Na verdade, elas são inadequadas do ponto de vista paisagístico, plantando mudas de resedasse, que são árvores adequadas a esse espaço. Outro problema no plantio inadequado de árvores é em relação à segurança. Como o que acontece aqui na Avenida José Felício Castelano. Como dá para ver, a copa das árvores é bem baixa e escurece e facilita a ação dos bandidos. O importante é que essas mudas retiradas já tenham um destino. Essas mudas irão para o viveiro municipal, né? E de lá, qual vai ser o destino dela? Então, quem quiser muda e doação para plantar em propriedades rurais, chacra, pode estar fazendo a solicitação através da secretaria e a gente vai fazer a doação. Bacana. Quem quiser plantar uma muda, entre em contato com a Secretaria de Agricultura, que eles orientam e cedem também a muda. O Rio Claro Notícias fica por aqui. Mais informações às 10 horas da noite. E eu volto ao vivo amanhã, a partir do meio de meia. A gente se vê amanhã. Tchau, até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho